Vamos ouvir a análise do professor Marcos Vinícius, porque a gente está diante de um grupo de pessoas que é gigantesco e só aumenta nos Estados Unidos, né professor, esse grupo dos imigrantes e que muitos vão votar, tem a condição de votar, a possibilidade de votar nessas eleições, possivelmente muitos até já votaram com essas possibilidades de votação antecipada e as pesquisas têm mostrado, sobretudo pesquisas Ipsos, que é uma das principais preocupações em geral dos americanos. Só que cada lado se preocupa de uma forma, né? Como é que deve caminhar essa questão dos imigrantes, na sua opinião? Você sabe que tem um aspecto muito relevante em toda essa história da imigração, porque um dos principais opositores de uma política aberta de imigração para os Estados Unidos são os próprios imigrantes que se instalaram nos Estados Unidos, particularmente aqueles que foram legalmente, que veem na entrada de imigrantes ilegais um problema reputacional com relação ao estrangeiro e com relação ao imigrante. Então você vê que mesmo a comunidade de imigrantes que chegaram legalmente nos Estados Unidos, eles são muito contrários a esta avalanche que tem acontecido, particularmente nos últimos quatro anos. Claro que todo mundo vai se recordar de Trump dizendo que construiria o muro e que o muro seria pago pelos mexicanos, a gente sabe que isso efetivamente não aconteceu. Ele aumentou de fato a questão do muro, mas não foram os mexicanos que pagaram como ele havia prometido e isso fazia parte daquela retórica que ele emprega muitas vezes para tentar convencer a população de um ponto de vista. Agora a questão migratória é sem dúvida um ponto fundamental desta eleição e que vai ser muito explorado e tem sido muito explorado justamente pela questão de porteira livre que você observou nos últimos quatro anos. Além da análise do professor, vamos ouvir também a análise do Fabrício Naitzky, porque Fabrício, agora há pouco, o Eliseu Caetano falou sobre o quanto Pensilvana e Flórida são estados importantes nessas eleições. E você estava chamando a atenção mais cedo, acho que fora do ar, né? Você não falou, acho que você não chegou a falar isso no ar. Fora do ar. O quanto a Flórida se tornou agora um swing state? Nem sempre isso acontece com a Flórida, né? A Flórida costumava ser um estado bastante disputado. A gente lembra que as eleições de 2000 entre George Bush e Al Gore foram decididas na Flórida por uma diferença de cerca de 200 votos. Uma coisa absurda. A apuração já tinha acontecido, terminado no país inteiro e acharam lá uma urna com votos na Flórida que deu a vitória para Bush, que é muito ligado ali à Flórida, ao Texas também. Esse ano a gente não fala tanto da Flórida. Então é ao contrário, né? Exatamente, é ao contrário. Esse ano a gente não fala tanto da Flórida como um swing state, expectativa de que a Flórida vá para o lado republicano. Pode ter uma surpresa? Pode. O condado ali de Miami é um condado mais ao sul da Flórida, com uma população de imigrantes muito grande, é um condado tradicionalmente democrata e com uma densidade populacional muito grande. Então se muita gente for votar ali, de repente a gente pode ter até uma surpresa, pode ter uma vitória de Kamala Harris. O Obama ganhou duas vezes na Flórida, mas o Trump ganhou duas vezes na Flórida também. Então já tem um tempo que os democratas não vão bem lá. A gente está com imagens ao vivo das urnas já abertas em New Hampshire e também no Michigan. E a gente tem a pesquisa Reuters Ipsos para trazer aqui nesse momento. A última pesquisa Reuters Ipsos divulgada à presidência, a pesquisa nacional, 50% para Kamala Harris, 48% para Donald Trump, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembrando que essa é a pesquisa nacional, ou seja, o que importa é o colégio eleitoral. E tem um número mágico, Lívia, que é o seguinte, 4% de vantagem nos votos populares. Um candidato que costuma ter 4% de vantagem em relação ao outro no total dos votos, geralmente leva às eleições, porque é uma vantagem muito grande para ser revertida dentro dos estados. E aí a gente passando agora para a segunda tela, que são as preferências dos eleitores por temas. Então Donald Trump lidera na questão da economia, que é a principal preocupação dos americanos. Ele tem 42% da preferência contra 37% de Kamala Harris. lidera na questão da imigração, 45% a 33% e perde na questão do extremismo político, 39% a 33%. Essa aí é a vantagem de Kamala Harris. Mas você vê que mesmo se a gente joga, em exceção da questão da imigração, se a gente adicionar ali a margem de erro de 3 pontos percentuais, na questão da economia e até mesmo no extremismo político, há um empate técnico. Então a gente tem de fato uma eleição que vai ser decidida no detalhe. Essa é a última pesquisa Reuters Y, que foi feita entre os dias 1º e 3 de novembro, divulgada ontem à noite. É a mais fresquinha, é a mais recente, atualizada para a gente trazer aqui para a nossa audiência. Engraçado, né? Economia e imigração estão no foco das preocupações dos americanos. Essa pesquisa por temas, ela também é apresentada conforme esse, digamos assim, esse ranking de preocupação por parte dos americanos. Seria isso, né? Exatamente. Se a gente colocou economia e imigração primeiro, é porque estão entre as maiores preocupações. Seria isso? A economia é o tema principal para 26% dos eleitores americanos. Imigração? O político, o extremismo político 21% e a imigração 14%. Ah, então o extremismo está... Está à frente ainda. Está à frente. É, mas esse é o top 3 e aí vantagem para Trump em dois temas, numa delas disparado que é a da imigração. Sim. Nessa ele vai muito bem e é interessante até a gente analisar isso, Lívia, por conta de um fator, voltando a ver imagens ao vivo das urnas já abertas ali no estado do Michigan, que é um dos swing states, também em New Hampshire, esse que é um estado tradicionalmente democrata até, deve ir para o lado democrata hoje, mas Michigan está em disputa e é muito importante, está junto ali da Pensilvânia e da Georgia como um dos três mais importantes swing states. Mas é interessante a gente falar da imigração pelo seguinte, a Kamala Harris é muito criticada porque ela era a quizar das fronteiras do governo Biden e ela não resolveu o problema da imigração, mas os números não são tão diferentes assim em relação à gestão do Trump. Então, o que favorece o Trump nesse caso é ele ser oposição, é o governo Kamala Harris e Joe Biden ter um teto de vidro nesse aspecto nos últimos quatro anos. Perfeito, até já então Fabrício. Até a próxima.